Mamãe, mamãe, que foi meu filho? Leva eu e a Lucinha no Armazém da Moda hoje? Mas de novo meu filho, por que vocês gostam tanto do armazém? Ah mãe, lá é tão legal, o parquinho é de graça e você não paga nada para estacionar. E enquanto a gente fica brincando, tem um montão de lojas e até um supermercado. Além de tudo isso, lá é baratinho, baratinho. Tá bom, tá bom. Acabou me convencendo outra vez, menino esperto. Música